E aí 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 Uma coisa Mais uma coisa Isso aqui vai pressionando a perna Vem 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 Boa Amece na parede Não precisa ver com a cumprida não Sempre deixando a guarda junto Vem mais Vem, vai vir outro ciclo Vai fazendo ele frio um pouquinho mais pra frente Vamos na pernadinha, vamos Vem, vem 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 Olha lá pra ver Olha Aí Vem 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 Vem